Crianças e instrumentos, a certeza de muito barulho. Mas um barulho afinado e ritmado. Esta é a banda São Sebastião, formada por crianças e adolescentes de comunidades carentes de parelhas. A banda é coordenada por Seu Miro, que já tinha um trabalho com idosos, mas queria criar algo que beneficiasse também os mais jovens. Estou com sete anos. Sete anos que eu venho com esse trabalho. Tenho 65 idosos e agora estou trabalhando com esse projeto da banda São Sebastião. Faz apenas três anos que eu estou com esse projeto. Graças a Deus, com a cobertura de Deus, primeiramente. E os amigos que têm me ajudado, os colegas que têm me ajudado. O doutor Edebal, advogado lá de Santo Antônio da Cobra, tem me ajudado bastante com as peles para meus instrumentos, certo? O nosso prefeito também da cidade tem um projeto também para a nossa banda, né? Segundo eu conversei com ele e ele disse que agora no ano, em janeiro, né? Depois da festa, ia conversar comigo e vai me ajudar. Tanto aqui na associação, como na nossa banda. As crianças que participam do projeto sabem da importância que tem a iniciativa. Eu, muito bem, eu poderia estar na rua, poderia fazer muitas outras coisas, mas não, posso estar aqui. Muitos incentivos, quando eu vou para ali, para ali, depois termino os ensaios, eu fico com as coisas que o Miro diz, incentivos, ele ensina, ele toda a vida, ele reza, ele faz muitas coisas, muita gente, nós poderíamos estar em casa, ou então no meio da rua, não poderíamos estar fazendo isso. Aqui nós estamos aprendendo como nós podemos estar na rua, nós estamos fazendo nada. Apenas fazendo outra coisa que não devíamos. Um projeto que só é possível graças a vários apoios. Olha, a satisfação é imensa, porque a gente vê hoje em dia o alto nível de criminalidade, né? E essa criminalidade é em função da maioria das crianças hoje, está com a mente vazia. Então esse trabalho é um trabalho cultural, é um trabalho de inclusão social, e que eu, como empresário e como cidadão parelhense, tenho uma satisfação enorme de ajudar, de contribuir com uma pequena parcela. A que a gente agradece hoje, além das pessoas que contribuíram, o secretário de turismo, Carlinhos Adonis, o prefeito Francisco, que tem ajudado bastante, e que Parelhas hoje tem uma administração voltada para a área social. A gente já percebe algumas mudanças já na área social.